E aí, mariconas! Eu sou a Mariane Córdo Cáceres, quase Viola. E você está em mais um vídeo do canal, transtornada! E com vocês, a continuação dessa montação drag. A Viola revivendo, que é um sonho que eu tenho também de voltar a fazer drag. Só que agora de uma forma muito mais artística, né? Usar perucol, uns looks bem pelados. Uma maquiagem bem artística, real, oficial de esconder a sobrancelha. E a maquiagem está indo por um caminho que eu estou ficando bastante satisfeita. Sei que vocês estão um pouco assustados, tá? Calma, eu acho que vai dar certo. Se não der, eu dou um jeito. Uma coisa de tirar a maquiagem, faço um blush e apareço aqui, belíssima! Mas, por enquanto, eu estou gostando bastante desse resultado, tá, gente? O mundo da arte drag sempre foi algo que me encantou muito. desde o início da minha carreira. Vocês já puderam perceber que eu sou péssima, né, gente? em conversar e maquiar ao mesmo tempo. Ainda mais com a câmera aqui prontada na minha fuça. Um espelho lá atrás, para não atrapalhar a iluminação do meu estúdio, né? Estúdio. E a gatinha aqui tendo que se virar, né, no conceito da arte drag dela aqui, que ela quer fazer. Vamos ver se vai dar certo. Estou agora aqui com vocês, selando a minha sobrancelha. Passei a... Oh, gente, esqueci o nome do negócio, né? A pastinha. E agora eu venho selando com pó. Até para dar uma escurecida, que eu gostei bastante da sobrancelha, mas eu achei ela muito clara. Claro que eu ainda vou... É... É... Gente... Claro que eu ainda vou... Delimitar ela com corretivo, né? Até para ficar mais certinha, mas por enquanto... Está indo, meninas. Da primeira vez que eu fiz, não tinha ficado assim. Principalmente a pele, né? Porque a gente não tinha conhecimento, eu não tinha um rolê da proporção, né? Então eu acabei fazendo uma pele de uma make normal com a sobrancelha escondida. Então ficou assim, desproporcional, né, gatas? Que está errado. Vamos tampar aqui. Vocês podem ver que de perto... Cata. Mas é isso, gente. Não vou sair, é só para ficar em casa. É só um teste de como a gata vai ficar aqui com vocês. Mas, ó, eu até que escondi bem. Por eu ter usado uma cola fuleira baratíssima. Eu até que eu gostei do resultado, tá, gatinhos? Não vou negar. Mas vamos lá, gente. Que parte que eu estava da minha carreira como drag, galera? Voltando lá, que a gente está assim, né? Não sei conversar enquanto eu me maquio. Gente, então eu me perco no assunto facilmente. Então eu vou ficar voltando, indo voltando, indo voltando várias vezes. E é sobre isso que está tudo bem, tá? Eu comecei a fazer arte drag em dourados e muita gente não tinha nem ideia do que era isso, né? De como o movimento acontecia, do que rolava. E, cara, a melhor coisa, assim, que me aconteceu foi quando as gatas começaram a se inspirar, sabe? Não se inspirar, mas, assim, se motivar. Eu acho que seria a palavra correta. Ao me ver ali, né? Me montando e tudo mais. As gatas viram que era possível, sabe? Eu sempre gostei disso. De impactar o público. De fazer com que as pessoas veem, vissem. É que tem como você fazer o que você quer fazer e cagar pra que os outros pensam, sabe? E foi muito, 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 muito lindo ver a cena de dourados crescendo a partir da minha vivência, assim, sabe? Claro que não foi eu que dei início a tudo isso. Claro que vieram outras antes aí, bem antes. Mas quando começou a estourar mesmo em dourados, na época, foi logo depois que eu comecei a me montar. E eu sou muito grata, assim, sabe? Começou a ter uma variedade melhor, maior, quer dizer. As gatas começaram a ir mais montadas na boate. Até por conta do free, que foi o motivo de eu me montar. Isso incentiva muito, sabe? É algo que eu sempre falo que é muito legal das pessoas fazerem, assim. Não só pra... Pra levar as drags, sabe? Mas por incentivar também a diversidade. Não é só as gays padrões, sabe? E também, tipo, muitas das pessoas, elas esperam só um pãozinho, assim, pra que elas... Às vezes a bicha não quer nem entrar de graça. Ela só quer uma desculpa pra ela se montar, entendeu? Então, assim, você ali dando aquele frisinho pra ela já vai ser o tchan da gata, sabe? Isso já vai ajudar ela horrores a ter a coragem que é preciso pra assumir esse rolê, sabe? Gente, tá desfeio isso aqui, hein? Vamos ver. Tô apanhando um pouquinho. Pra delimitar as sobrancelhas. Gente, de perto isso aqui tá cabuloso, né? Que ódio. Eu devia ter feito a sobrancelha antes, né? De começar a pele. Mas é isso. É vivendo e... Errando. Que a gente não aprende. Que eu também fiz isso da outra vez. Que eu me voltei e não deu certo. Ai, gente. Eu tava muito afim de trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Me montar. Também contar um pouco da minha carreira como drag, né? Que foi, tipo, um dos motivos principais, assim. E o pulo que eu precisava pra assumir minha transição. Então, é algo que eu tenho orgulho em contar. Sem contar que eu tive uma trajetória como drag no estado, assim, muito relevante, sabe? É... Participei de vários shows. É... Vários movimentos. Tava sempre nas paradas, militando. Então, era algo que é muito além do close. Eu adoro tudo que envolve arte drag. Eu sou viciada em RuPaul's Drag Race. Inclusive, claro que teremos aqui nesse canal conteúdos voltados a RuPaul's Drag Race também. Que é algo que eu adoro. Que eu sou apaixonada, né? Então, não podia faltar de jeito maneira. Eu acho que tem algo me incomodando, mas eu não sei dizer o que que é. Eu acho que talvez seja a cor da sobrancelha. Né? Mas eu não sei se... Como que eu posso arrumar isso, não. Eita, né? Eu tenho que... Ai, galera. Eu tinha que vir... Conversar com vocês só pra me montar. Que eu não consigo administrar. Gente, eu tô aqui falando. Eu já fico... Gente, será que eu já falei isso? Será que eu tô sendo repetitiva? Pelo amor de Deus. Se eu tiver, vocês me perdoem, tá, gatinhos? Vou dar uma puxadinha pra cá. Essa sobrancelha. E aí já foi 40 minutos de vídeo de novo, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a parte 3. Mas é isso, ó. A sobrancelha vai sair. Isso vai outro olho. Senão a gatinha fica aqui uns 10 anos. E nada nunca acontece. Eu já nem tô fazendo mais nada com técnica, né? Tô só jogando como se eu estivesse fazendo a maquiagem de mapor. Ai, que ódio. Hoje eu vou fazer um negócio. Eu quero tacar um vermelhão. Bem vermelhão. Sangue, assim. Só o meme da Lula Garolá, hein? Caiu todo o meu verde aqui. Bicha, que ódio. Ai. Ó o truque pra sua... Pra sua sombra que não é muito pigmentada. A gente ataca uma brumazinha nela. E sova aqui, ó. Aí você vem e... Deposita. Depositei o vermelho aqui. Vamos depositar ele aqui também. Agora eu já tô fazendo a maquiagem. É correndo. Se ficar ruim, eu vou botar a culpa nisso. Ai. Aqui o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Gente, eu fico chocada. Tipo assim, tem drink que fala que se maquiai em tipo 3, 4 horas. Gente. A minha maquiagem de uma boa é uns 15 minutos. Se eu passo mais que isso, eu fico louca. Isso aqui eu já tô agoniada. Que eu já não aguento mais fazer maquiagem. Imagina uma pessoa que fica 3 horas. Mas é que também a maquiagem fica perfeita, né? Mas ai, eu me recusso. Não, 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 não. Comigo, não. Passei o vermelho. Agora eu vou dar uma leve esfumadinha com laranja dessa mesma paletinha. Deixa eu ver se esse pincel não tá sujo, né? Pra não cagar com babado. Ó, vem com laranja. E vai depositando aqui pra dar uma degradezinha, né, gatinhas? Que é bom a gente fazer isso. Olha! Tá ficando um olhinho bacana, um olhinho bacana. É muito estranho o processo da montação, né? Porque a beixinha fica muito feia, né? Passada. Agora é a hora da verdade. Isso aqui tá torto, não tá, gente? Ai, meu Deus. Calma, deixa eu ver aqui. Não, né? Enfim, a minha sobrancelha natural também é torta. É a intensidade da minha drag, isso. Agora é a hora da verdade. É a hora do delineado, tá? Fracassei, gente. Eu não consegui gravar nada desses olhos pra vocês. Porque eu fiquei muito concentrada. Eu não conseguia falar. Eu ia ficar o vídeo parado, sem som nenhum, né? Mas, ó... Tá na vibe do que eu queria. Eu acho que eu dei uma exageradinha. Eu acho, né? Que eu dei uma exageradinha aqui. Mas, sigamos, né, gatinhas? Vamos passar agora uma brumazinha pra dar uma... Uma suavizada nisso aqui, né? Que tá lavado, filhos. Tão pesado que minha cara tá caindo pra frente. Eu nem me lembro quando eu fiz uma maquiagem, assim, tão pesada. E eu tava parando pra pensar. Eu nunca, tipo... Já maqui com várias pessoas. E acho que só a Savanta escondeu minha sobrancelha. Foi uma... A última vez que eu me montei foi com a Savanta, na verdade. E também é uma drag. Ela me montou pra um challenge do... Do Instagram. E eu lembro que eu amei o resultado. Ai, tô muito equivocada pra ver o resultado final disso aqui, gente. Eu achei que ia ficar o cão. Mas eu tô bonitinha, assim. Drag bonitinha, né, gente? Que é o meu propósito aqui, né? Não. Vamos lá. Já ia o carro na frente dos boi. Vamos de batom, 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 batom. Vou passar bem aqui. Péssima ideia, né? Deve ter vindo com o batom pronto já, né? Que o batom que eu não consigo conversar mesmo com vocês. Aí é malado. Mas eu já tava quase esquecendo que eu tava gravando maquiagem. Tinha que eu tava fazendo a maquiagem aleatória. Jura, né? Aleatória. Comprar um pão com isso aqui, imagina? Chegar assim no mercado, chocando a sociedade. Não deixou nenhum entrar, eu acho. Tentar dar um aumentadinho na boca. Assim, sem ficar desproporcional. Até porque se eu fizer o desenho da boca normal, vai ficar muito aqui e pouco aqui, sabe? Que é uma coisa que eu também não acho interessante. Ah, a boca é bem de boa. Mas que eu já não tô com muita paciência. Vai ser isso mesmo. Ó. E aqui o charme, tá? Passei o batonzão vermelho. Venho com o corretivo aqui, ó. No meio. Passei muita. E daí, ó. Eu vou misturando. Os dois, ó. Você pode fazer isso com qualquer batom, gente. Dá um efeito muito lindo. Dá um degradê, ó. Que eu acho charmosíssimo. Tá, querida. Tá milhões. A boca da gata tá milhões. Agora a gente vai pra essa parte que é o shiny. Né? Que tem que ter. Por mais que a make não peça tanto. Por mais que não tenha tanta make, assim. Eu gosto de um shiny. Passar bastante. Acabar com o iluminador. Que eu nem sei onde que compra o outro. E é sobre isso. E não tá nada bem. Que depois eu vou chorar. Querendo ganhar com um iluminador como esse. E não vou achar. Escreva o que eu tô falando. Mas, ó. Você vê que o iluminador, ele dá até uma suavizada. Nessa batera que eu dei aqui, né? De blush. Que a gente vem dar uma... Suavizada aqui com blush também. Como se já não tivesse o suficiente. Né? Mas, olha, meninas. Confesso que eu estou bem satisfeita. Falta, claro, colar os cílios. E vou tentar arrumar. É o comecinho dessa sobrancelha. Falta a parte de baixo. Que eu já vou, inclusive, arrumar aqui com vocês. Né? Porque senão dá vado. Então, depois a gata esquece. Aí é o ó. Eu sou dona de esquecer essas coisas, gente. Faz 20 anos que eu não... Não passo um lápis preto na linha d'água, sabia? É, filhas. Minha last designer. Se eu não tiver esse vídeo, ela vai chorar. Chorar, 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 chorar. Eu acabei com o trabalho dela com essa make de hoje. Mas, em minha defesa... Eu... Esperei dar 15, 20 dias, tá? A hora que tá tudo caindo. Aí eu comecei a fazer. Pronto, filhas. É isso, galera. A maquiagem tá praticamente pronta. O que vocês acharam? O que vocês estão achando? Muito diferente do que vocês costumam ver aqui. É que vocês não viram com a peruca e com o look ainda, né? Eu vou colocar os meus cílios. Colocar o picumã. E vou estar prontíssimo pra gente finalizar esse vídeo, tá? Tô muito, muito orgulho. Tô muito empolgada. Eu queria muito gritar, mas tô muito tarde. E os meus cílios já devem estar dormindo. Mas pasmem! Tô pronta. Ai, gente! Meu Deus! Eu estou me sentindo muito, belíssima! Jesus amado! Gente, olha isso aqui! Pelo amor de Deus, queridas! Passada! Gente, eu não tô conseguindo aceitar, de verdade. Tô muito, 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 muito bonita. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Claro que de longe, né? De perto a gente começa a ver as imperfeições. Mas, ó, arrumei a sobrancelha. Achei ela linda desse jeito. Pra segunda vez que eu tô colando minha sobrancelha na vida. Ficou muito bom, tá, gente? E eu amei essa estética. Gente, eu vou fazer isso toda semana. O canal vai ser só a Mariane montada aqui. E vocês que lutem, queridas. E é sobre isso. Gente, que experiência maravilhosa, de verdade. Eu tô muito feliz. Ai, meu Deus! Não tô aceitando. Vou ficar aqui... O vídeo vai ser só eu me namorando. Não consegui colar a peruca. Porque, né, tá tardíssimo aqui já. E não tem como comprar cola agora. Mas eu estou satisfeitíssima. Amei compartilhar um pouquinho da minha história drag com vocês. Desculpa toda a embananação, todo o nervosismo. Mas no final deu muito certo. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do que foi a Viola. E como ela foi importante e relevante pra que a Mari pudesse vir ou pudesse existir. Eu sempre tive esse laço muito forte com o mundo artístico. E quando eu conheci a Viola, né? Quando eu descobri, quando eu dei nome aos bois. Eu consegui explorar muito melhor isso. De diversas outras maneiras. E sou muito grata pela arte drag. Por ter me encontrado. Não foi eu quem a encontrei. Foi ela quem me encontrou, gente. Ai, eu tô muito feliz. Nunca me sentiu tão belíssima. A evolução de milhões. Ai! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!